Beleza? Bom, toma aí pra mais um vídeo pra vocês aqui no canal, trazendo aí pra vocês um vídeo rápido sobre uma nova atualização aí que foi disponibilizada para o Galaxy S21 5G, beleza? Eu vou falar pra vocês aqui rapidamente, é uma atualização simples, né? Pesa em torno de 245 MB e essa atualização de novidade pra gente, ela traz o update aí do pacote de segurança, né? Já estamos aí com o pacote de 1º de novembro e há boatos aí, galera, que em dezembro, acho que no máximo janeiro, o Galaxy S21 já vai ser beneficiado aí com a One UI 6.0 com o Android 14, né? Então já é muito positivo que tá chegando pra gente aí em breve, né? A Samsung, ela não demora muito aí a trazer os seus pacotes de segurança, os seus pacotes de segurança nos seus tops de linha, mesmo sendo antigos, né? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A princípio, não tem nada de anormal na atualização, pode baixar tranquilamente, não tem bug, não tem nada, é só baixar e usufruir do seu aparelho aí na última atualização de segurança recebida aí recentemente, beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo, fui!